Deputado do Banco da Fratelinha, Rússio Governo, ato há o apagamento para o Hospital Sira Ixarayliur, e, pelo Governo, há o acordo com o paciente Timorúan antes do Hospital Sira Ixarayliur. Lheu-se plenário segunda-não, Deputado do Banco da Fratelinha, David Díaz, mandado com o Nuno Governo, ato há o apagamento para o Hospital Sira Ixarayliur, e, pelo Governo, há o acordo com o paciente Timorúan Sira, há o tratamento. O hospital Sira Ixarayliur, ato há o apagamento para o paciente Sira, para o Governo, há o apagamento e a fase da ruaca. Eu conheço muito pesado, mas eu conheço muito pesado, entre eles o padre Maubera. Eu conheço muito pesado, muito pesado, e a princesa Cordo, eu conheço muito pesado, mas eu conheço muito pesado, até o fim do mês de setembro, caso eu conheço da casa, eu conheço muito pesada, estão no tratamento para que não tenha queimado então você vai ter queimado quando você irá. A questão, vice-ministro do assunto parlamentar Aderito Hugo reconhece o governo se dá o aluno de pagamento mas se não resolve o problema o aluno de os ministérios do saúde não é o problema de dificuldade para que se não tenha que aluno de tratamento. dívidas de hospitais realistas em Amalês, por volta de 20 milhões de dólares. O Ministério do Saúde, desde o início, acompanha tendência a aumentar o número de dívidas na bequia. O governo mostra-se que o Ministério do Presidência e o Conselho do Ministro simulam a informação mais detalhe ao seu ministério, na bequedade dos maiores, a Embaixada Timor-Leste em Amalês, sobre a situação. O ministério do Saúde, desde o início, resolve o estatuto de dívidas Timor-Leste em Amalês, para que o atendimento dos pacientes, agora, e a facilidade do hospitais, e nós continuamos o andamento dos pacientes, agora, em Amalês, a autorização para o acesso mais a facilidade dos estrangeiros. Portanto, no assunto, o governo foi de posição urgente para o Ministério do Saúde, a resolva imediato o estatuto de dívidas, para depois, foi garante para hospitais, que o pacientes que agora continuam o tratamento, sem que continuam o tratamento, sem que continuam o tratamento, sem que continuam o tratamento de dívidas, para o tratamento de dívidas, até o fim de setembro, até o fim de setembro, até o fim de setembro. O governo roda o informamento, e o tratamento do Ministério do Saúde para ter a atenção cero, o assunto de dívidas, a resolver o rápido possível. Desde Timor-Leste, asina acordo com o hospital Rai-Liur, e agora, o governo Timor-Leste, o paciente Rai-Liur, o tratamento do Rai-Liur e o orçamento do Nenuluresin. O que o paciente Sirenebe transfere Rai-Liur, a maioria sofre morosfuan, cancro no estru. Adriano Verreal, Marito da Costa, Jemen.